Se eu te disser que os seres humanos estão em extinção, e a gente precisa migrar para um outro planeta ou satélite, pra onde você iria? Ah, não tem ideia? Vou te dar quatro opções. Se liga aí. As minhas sugestões são baseadas em alguns critérios básicos para termos vida como conhecemos, que são eles. Água líquida, fonte de energia e elementos químicos biologicamente úteis. Minha primeira sugestão pra você é Marte, o planeta vermelho. Marte é o planeta mais semelhante à Terra. Seu dia tem 24,5 horas, e os cientistas acreditam que existe ali um lago subterrâneo contendo água líquida. Além disso, ele apresenta moléculas biologicamente úteis, como metano na atmosfera e muito gás carbônico. Minha segunda sugestão pra você é Europa, a lua de Júpiter. Esse satélite de Júpiter é menor que o nosso planeta, a sua superfície contém gelo e água, e olha que interessante, o seu ecossistema é similar à Terra. Além disso, os cientistas acreditam que pode existir uma camada de água líquida a cerca de 100 quilômetros de profundidade. Uma terceira sugestão pra você é Encélado, que é uma lua de Saturno. Essa lua de Saturno possui sua superfície coberta de gelo. Além disso, apresenta oceano subterrâneo e enormes gêiseres, que são nascentes termais que espelhem água quente e vapor d'água. Além do mais, apresentam ali água e moléculas orgânicas, além de grãos de silicato, que, pra você que não sabe, são os principais constituintes do solo aqui na Terra. Minha quarta e última sugestão pra você é Titã, a maior lua de Saturno. Titã apresenta uma atmosfera rica em nitrogênio. Inclusive, o nosso ar, o ar que respiramos, é muito rico em nitrogênio. Nitrogênio esse que é base para as proteínas. Apresenta também rios e lagos de metano e etano líquidos. Além disso, apresenta também criovulcões, que podem expelir água. Sua única desvantagem é apresentar uma superfície em temperatura de cerca de menos 180 graus Celsius. Bastante frio, hein? Mas e aí? Já decidiu pra qual destes você iria? Gostou do vídeo? Curte e se inscreve no Homem da Via Láctea.